Estabeleci seis leis para esta família, segundo as quais ela deve ser guiada. Não é, portanto, conduzida de acordo com a vontade, a boa vontade do líder. Isso seria uma ditadura, mas de acordo com as leis. Primeira lei, a lei da disciplina. Seja disciplinado, legionário, porque só assim você vai vencer. Siga seu líder, para melhor ou para o pior. A segunda lei, a lei do trabalho. Trabalhe, trabalhe todos os dias. Trabalhe duro. Que a recompensa do seu trabalho seja, não o seu ganho, mas a sua gratidão por colocar um tijolo na ascensão da legião e no florescimento da Romênia. Terceira lei, a lei do silêncio. Fale um pouco. Fale apenas o necessário. Fale quando precisar. Sua oratória é a oratória da ação. Então, faça você, deixe os outros falarem. A quarta lei, a lei da educação. Você deve se tornar diferente. Um herói. No ninho, torne-se completamente educado. Conheça bem a legião. A lei número 5, a lei da ajuda mútua. Ajude seu irmão, que está em apuros. Não o deixe. Lei número 6, a lei da honra. Siga apenas os caminhos indicados pela honra. Lute e nunca seja um covarde. Deixe o caminho da infâmia para os outros. Em vez de ser derrotado pela infâmia, é melhor cair lutando no caminho da honra. Saúde e a lei. Siga apenas o trabalho do direito. Obrigado.